Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece. E hoje vou-vos mostrar todos os meus truques de como eu arranjo o meu cabelo e a minha franja. E se vocês gostam destes vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo. E é claro, ativem as notificações, não só para ficarem a par de todas as novidades, mas também para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Pois bem, hoje venho-vos mostrar como é que eu faço o styling do meu cabelo. Tem sido uma pergunta cada vez mais frequente, ainda por cima com a franja. Por isso, eu há pouco estive a tomar um belo douche e já estive a fazer a minha maquilhagem. Até fiz a minha maquilhagem no live, no Instagram. Portanto, se vocês não me seguem no Insta e querem ficar com uns pedacinhos a mais de Inês Rochita no vosso dia, eu vou deixar por aqui o meu Instagram para vocês poderem ir seguir. E também está sempre disponível o link na descrição abaixo. Portanto, vou começar então por retirar aqui a toalha do meu cabelo. E uma coisa que eu gosto sempre de fazer é arranjar o cabelo por último, antes de começar a arranjar-me na atualidade. Portanto, se for dia de lavar o cabelo, porque eu não lavo todos os dias, eu começo sempre a fazer a minha maquilhagem e deixo que o meu cabelo fique na toalha para que ele seque ao natural o máximo possível, para depois eu também não estar a secar e a passar muito calor nele. Porque sim, eu utilizo calor muito frequentemente no meu cabelo. Então, eu gosto sempre de um papel ao máximo. E por isso, aquilo que eu faço é deixar-me mesmo na toalha e depois penteio com a minha escova. Eu gosto imenso desta escova, em específico, porque é uma escova para as tensões. Portanto, as escovas para as tensões acabam por ser muito mais gentis no cabelo. Gentis? Gentis! Enfim, corrijam-me nos comentários se eu estiver a dizer algo muito disparado. Trocando por miúdos, aquilo que eu estou a tentar dizer é que é menos agressivo para o cabelo pentear com este tipo de escovas, principalmente quando ele está molhado. E, portanto, é mais fácil de criar danos no cabelo e dele partir com mais facilidade quando ele está molhado. Portanto, eu utilizo sempre escova de extensões e acho que é um excelente truque, principalmente para quem está a deixar crescer o cabelo e quer mantê-lo bonito e saudável, sem grandes quebras, é fazer este pequeno truque. Esta é a minha franja, assim, ao natural. Eu não consigo deixá-la secar, assim, desta maneira, porque eu tenho aqui um rumoinho bem evidente, aqui mesmo no topo. E, portanto, deste lado a minha franja fica assim meio encaracolada, como vocês podem ver, e deste lado fica totalmente normal. Eu acho que até ficava bem gira se ficasse assim por inteiro, mas eu aprendi a viver com isso e adoro ver-me de franja. Eu ando mesmo numa fase em que ando a gostar muito assim do natural look, de uma coisa, assim, um bocadinho mais summery, assim, com um ar mais leve e acho que a franja confere exatamente esse look que eu ando a adorar. Portanto, vamos secar, então, o meu cabelito e o secador que eu utilizei é esta roventa, que é o Powerline Plus by Elite Model Look. Eu comprei este secador porque o meu varioso, eu utilizava um maravilhoso que era da Remington. Eu adorava o meu secador da Remington, mas, entretanto, não encontrei o secador que eu tinha e acabei por comprar este... até comprei na box do jogo. E foi bastante baratinho. Portanto, é este que eu utilizo e vamos, então, secar o nosso cabelito. Depois de ser que vocês podem ver que o meu cabelo não é carne, não é peixe. Mas, como se costuma dizer, ele é, assim, bem estranho. Ele, com o secador, até fica mais ou menos, mas eu, se eu deixar secar ao natural, ele nem é ondulado, nem é liso. Fica com uma textura um pouco estranha e eu sinto sempre necessidade de lhe fazer alguma coisa, seja liso ou seja ondular, mesmo com um ferro, mas eu sinto sempre que tenho que lhe dar um jeitinho. E, ainda por cima, ele está numa fase em que está a crescer. Eu acertei o corte, mas, naturalmente, ele precisa de crescer para ficar outra vez normal, porque está nesta fase em que as pontas estão a vir para fora, estão a ver. Sinto que tenho aquele corte, aqueles senhores de 70, 80 anos, que eu acho imensa piada. Eu acho que, nessa altura da vida, é totalmente ok. Assim, as pontinhas mais para fora, mas eu, pessoalmente, não me adoro ver assim, estão a ver. Porque há umas pontas que ficam mais para dentro, portanto, que ficam assim para fora, porque o cabelo está a crescer e, naturalmente, vai fazendo destes jeitos. Portanto, aquilo que eu quero fazer, essencialmente, agora que tenho a franja, é começar por tratar primeiro do cabelo todo e, depois, a franja deixo para o fim, que é isso que eu gosto de fazer. E, pessoalmente, desde que eu tenho a franja, eu tenho gostado muito mais de me ver de cabelo liso. Curiosamente, antes era o oposto e, agora, realmente, eu gostava muito mais de ver o styling do cabelo todo liso. Portanto, é isso que eu vou fazer hoje. Vou-vos mostrar também como é que eu evito que estas coisitas fiquem aqui. Estes nhanhinhos, como eu lhe chamo. E como é que vocês também podem fazer isso aí em casa, porque eu sei que há pessoas que estão a passar exatamente pela mesma fase que eu. Estou a deixar crescer o cabelo e, por vezes, isto não é muito simpático. Então, eu vou, primeiramente, aplicar um protetor de calor, que eu faço sempre isso antes de passar para os ferros. Eu, no secador, eu sou sincera, eu gosto de secar o cabelo sem produto nenhum adicional. Eu sei que pode parecer tosco e que pode surgir esta dúvida do porquê de eu não passar o produto com o cabelo molhado antes do secador, mas eu não gosto muito da forma como a textura do meu cabelo fica quando aplico produtos a molhado, quando o cabelo está molhado. Portanto, eu opto sempre por secar minimamente o cabelo e, depois, aí sim, aplico o protetor de calor. E eu vou utilizar este aqui, que é o da Sleek Serum da L'Oreal, que é da Stylista. Aliás, eu tenho este produto e tenho outros também, quando quero fazer, assim, mais stylings diferentes. Tenho para braids, para várias coisas e eu gosto muito deles. E este protege até 230 graus, que é o ótimo. Eu normalmente aliso o meu cabelo a 180, 190. E este aqui também previne do fixe, que eu também gosto muito. E, by the way, pessoal, vocês já sabem se algum destes produtos fosse patrocinado, que não é o caso. Se fosse ainda melhor, porque era bom sinal para a Inês Roxinha, não é? Para a Roxita, que utiliza imenso estes produtos. Todos eles que eu vou falar no vídeo. Aliás, vocês vão ver, eu vou falar de várias marcas, porque eu sou um bocado assim. Eu gosto de utilizar coisas de marcas diferentes. Mas, nada destes produtos que eu estou a falar são patrocinados no caso deste vídeo. Mas, adorávamos. Era bom sinal. Portanto, só para ficar esse pequenino disc label. Já configurei o meu modelador para 180 graus. E eu já sei que vai surgir perguntas relativamente ao alisador que eu utilizo. Eu utilizo este aqui da L'Oreal, que é a Steam Pod. É super conhecido e provavelmente vocês já conhecem, não é? Há várias pessoas a falar sobre ele. E é realmente, para mim, o melhor alisador do mercado. Ele é caro, mas, para vocês terem noção, este já é uma versão bastante antiga. Eu já o tenho há cerca de 5, 6 anos atrás. Comprei, aliás, nessa altura. E eu adoro. E ele até hoje está impecável. Ele funciona a 1000%. E o que é que ele tem em especial ou em particular? É que ele é um ferro a vapor. Portanto, vocês colocam água num reservatório que está conectado aqui ao nosso alisador. E vocês conseguem um liso perfeito, super shiny. E que, realmente, vocês não precisam de grandes passagens para que ele seja duradouro. Ou que fique 100% impecável. Até mesmo para pessoas com caracóis, cabelo frisado, para mim, é sem dúvida a melhor opção. Eu tenho uma amiga minha que tem muito cabelo. E, para além de ter muito cabelo, tem, assim, uns caracóis lindos. E, realmente, faz uma grande diferença quando ela utiliza a minha Steam Pod. Portanto, eu, sem dúvida, que recomendo. Se vocês não têm nenhuma Steam Pod, eu acho que é um super investimento para quem gosta de alisar o cabelo. E ter, assim, aquele acabamento profissional de cabeleireiro em casa. E eu sei que isto pode ser demasiado mimo para um produto só. Mas é a verdade, pessoal. E os resultados não deixam mentir. É aquilo que eu sempre utilizei no meu cabelo. Desde há 5 anos atrás. Aliás, eu acho que é curioso que vocês vão ver vídeos do meu aval sobre cabelo. E que vocês vão ver a Steam Pod por lá. Portanto, é engraçado ver esse throwback no meu canal. Porque eu já o utilizo mesmo, mesmo, há muito tempo. Eu costumo sempre seccionar o cabelo. Portanto, eu vou colocar aqui com um elásticozinho. Só para conseguir eliminar, então, aqui, estes bichinhos que andam aqui. E se vocês ouvirem este barulho da Steam Pod, ok? É o vapor a funcionar. É normal que saia fumo da Steam Pod por causa da água. Funciona a vapor, como eu já tinha descrito. Por isso, se vocês virem, não. Não estou a queimar o cabelo. É mesmo assim que ela funciona. E aquilo que eu faço para retirar aqueles jeitos que ficam é fazer o alisamento para dentro. Como vocês podem ver. E se necessitarem de ajuda, que no meu caso eu preciso, porque estou com o cabelo demasiado curto, eu venho com a escova para me auxiliar. Porque depois o cabelo fica muito quente, obviamente. E vocês não conseguem alisar de uma forma tão perfeitinha se forem com as mãos. Apesar de eu ter o cabelo fininho, eu tenho muito cabelo. Então, normalmente, eu faço mais do que duas secções. Eu vou retirando algum cabelo e vou passando a Steam Pod e vou soltando aos poucos e poucos. Não faço logo o soltar desta camada aqui de cima. Vou tirando aos poucos e poucos o cabelo e vou acrescentando e passando a Steam Pod. Para mim, é assim que funciona. E eu sou bem picuinhas. Eu, quando estou a perder tempo com o meu liso, eu quero mesmo que o meu liso fique perfeito. Então, eu prefiro fazer assim mais calmamente as coisas e ficar com o cabelo impecável e ser mais duradouro também. Porque se for preciso amanhã, só dou um jeitinho nas pontas e está perfeito. Versus depois, eu ficar com o cabelo todo cheio de frizz ao longo do dia e ficar cheio de jeitos. Porque sim, o meu cabelo alisa e depois, passado um tempo, lembra-se que quero ter vida própria. Não sei se vocês passam pelo mesmo. Aliás, eu até me recordo que gravei um vídeo com a Corby há uns tempos em que, literalmente, eu fiz isto. Eu dobrei assim o meu cabelo após alisá-lo e ele ficou todo marcado. Parecia que eu tinha, literalmente, feito isto. Tinha prendido o alisador e só tinha alisado a partir daqui. Mas não, o meu cabelo, basta eu dar-lhe um jeito qualquer e ele ficar assim durante algum tempo que ele fica todo marcado. Portanto, eu gosto mesmo, mesmo, mesmo de lhe dar a atenção extra que ele merece quando estou a alisar para que fique tudo no sítio durante o dia inteiro. E, se não, prolongar, obviamente, para o dia seguinte. Agora fica só mesmo a faltar a franjinha. E o que é que eu faço no caso da franja? Eu tento, ao máximo, colocá-la toda para a frente e penteá-la, de forma a que ela ganhe este formato. Vamos ver. Agora o cabelo já está sequinho. Já é mais fácil de moldar. Não sei se as pessoas de franja também se vão relacionar com aquilo que eu vou dizer agora, mas eu sinto que, quando lavo o meu cabelo, eu fico sempre com bastante eletricidade estatica na franja e que ela fica demasiado soltinha, por assim dizer. Portanto, aquilo que eu faço é utilizar este truque, que é aplicar um bocadinho de xampão seco por baixo da franja. Isto também vai permitir que ela fique mais bonitinha durante mais tempo. Assim, amanhã eu não vou ter que a retocar sequer. Eu gosto imenso disso. Porque, assim que eu arranjo a minha franja, eu sinto que não preciso-lhe fazer grande coisa nos dias seguintes. Portanto, eu prefiro sempre perder algum tempo a fazer o cabelo quando ele está acabadinho de lavar, porque assim poupa-me tempo nos dias seguintes. Portanto, eu faço assim, de forma que ela ganhe a forma que eu quero, sem que os cabelos fiquem todos no ar. Que é esse o grande objetivo do xampão seco, neste caso. E agora sim, vou então seccionar aqui primeiro a parte frontal da minha franja e com o alisador vou começar por vir assim, liso e depois começar ligeiramente a enrolar para dentro. Estão a ver? É só para ela ficar com alguma forma e feitiço. Depois ela vai acabar por soltar ligeiramente e não vai ficar tão arredondada, porque eu provavelmente também não gosto. Mas é das melhores formas para vocês conseguirem fazer com que a franja fique bonita. É vocês enrolarem ligeiramente a ponta. Portanto, é isso que eu vou fazer. E agora que ela está desta forma, vocês podem achar isto super estranho, mas aquilo que eu vou fazer é colocar uma bandolete durante alguns minutos. E eu vou-vos mostrar o que é que eu faço. Isto pode parecer agora tão ridículo, mas é a minha realidade pessoal. Eu pego nestas fitas assim de spa e o que eu faço literalmente é isto. E também pode ser um chapéu, pode ser um gorro, pode ser qualquer coisa. Eu sei, isto parece tão ridículo agora, mas é aquilo que eu faço para que a franja baixe um bocadinho por causa do meu rumoinho. E eu sinto que resulta super bem. Portanto, eu vou deixar a franja arrefecer assim um bocadinho. E a melhor parte é que, se vocês utilizarem este tipo de fitas, o vosso cabelo não vai ficar amachucado, nem vai ficar amarcado. O que é ótimo. Por isso, deixem só ficar assim durante uns segundinhos. Eu diria que vocês já precisam para aí de um minuto ou dois no máximo. Só para ela, enquanto estiver a arrefecer, ficar do formato que vocês querem. E desta forma, vocês assim também não estão a massacrar a vossa franja sempre com calor. Eu gosto sempre de fazer, porque acho que ajuda bastante. Estão a ver? Ela assim fica mais baixinha, fica mais nivelada, por causa aqui do nosso amigo rumoinho. E acaba por ficar também com um aspecto mais natural, verso ficar muito enroladinha. E aquilo que eu vou fazer para terminar, é passar um bocadinho de laca, mas é assim muito superficial, porque senão depois fica com aquele aspecto oleoso. E aqui eu vou utilizar esta da Cosmia, que é a Strong & Volume, que é o nível 4. E esta marca da Cosmia vende-se no Jumbo. Eu gosto muito desta laca. Já a do Lidl eu também adoro, portanto, é daqueles bebês, é bom e barato. Se vocês não quiserem a vossa franja assim toda para a frente, também podem quase que abri-la, assim ao meio, estão a ver? Acho que fica com um aspecto também super feminino e super divertido, mediante também o tipo de penteado, ou o tipo de salão que vocês querem fazer no vosso cabelo. Uma coisa que eu tenho adorado também fazer, é prender, assim, deixar a franja assim para a frente, e deixar aqui uns cabelitos. Eu adoro ver assim estes penteados mais messy com franja. Acho que fica super giro. E pronto, pessoal. Tem sido assim o meu método de styling, tanto com a minha franja, como também com o cabelo ser mais curtido, quando começa a ser um bocadinho mais desafiante, no sentido em que o vosso cabelo está a crescer e as pontas ficam assim um bocadinho mais chatas. Por isso, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil para todos vós, seja com franja, seja com o cabelo a crescer, ou até mesmo se vocês tenham curiosidade, em conhecer os produtos que eu tenho andado a utilizar. Se vocês tiverem alguma dúvida relativamente aos produtos ou até mesmo ao styling do meu cabelo, deixem aí nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto em vos responder. E é claro, se gostaram deste vídeo, deixem daí já o vosso grande gosto. Subscrevam aí no botãozinho vermelho abaixo para ficarem a par de todas as novidades. E é claro, vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti